Olha gente, eu tô de volta com Vida Melhor e eu tenho certeza que você vai amar o nosso passo a passo agora, tá? Primeiro porque é EVA e o que a Solange Gobo sempre traz pra gente em EVA é coisa assim de deixar qualquer olho vibrando, porque é um trabalho lindo, criativo, ela transforma o EVA, seria uma placa sem graça, reta, numa verdadeira obra de arte. Então vira um material que pode ser esculpido de várias formas. E hoje eu ia mostrar pra vocês o trabalho da Solange na ponteira de lápis, mas aí a gente deu uma olhada e a turma toda ficou pedindo o arquinho, a tiara, como algumas chamam de unicórnio. E eu entendo, porque tá super na moda mesmo, as meninas pequenas elas querem, porque querem, porque querem tiara de unicórnio. Se você aprender a fazer, eu tenho certeza que você vai vender rápido e que nem água. Então a hora é agora, a gente tá entrando agora com o arquinho de unicórnio, porque é um filão, é hora de aprender pra colocar em prática, tá? E essa querida atendeu o nosso pedido, muito obrigada. E vai, Nuganda. Nuganda, você. Muito joia. Olha, ela faz as coisas lindas, como eu falei pra você, né? E a tiara, eu até coloquei aqui na chamadinha, ela tá uma graça. Ô, Cida, a Cida Educação, ela tem uma neta que chama Thaísa, que me ama. Eu amo você também, viu Thaísa? Lembrei de você quando eu pus essa tiara. Tô fazendo esse mico aqui só em sua homenagem, viu Thaísa? Tem gente com inveja, hein? Da minha tiara? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu trouxe aqui já prontinho, que hoje a nossa pasta tá bem adiantada, tá? Isso aqui, gente, eu fiz um cone, tá? Vou fazer aqui num modelo pequenininho pra vocês verem. É um chapéuzinho mesmo, ó. Vou fechar ele aqui assim. Que EVA esse? EVA 2 milímetros com glitter esse. Tá. Tá? Desse cone aqui, que tá um tamanho menor do que eu fiz, eu coloquei manta acrílica aqui dentro, enchi ele, fechei aqui embaixo com cola e passei o fio, tá? Pra dar essa imitação aí da... Que é esse fio aqui. E é esse fio. Você... Mas como é que você prende esse fio? Esse fio eu colei aqui por dentro na pontinha, ó. Ah, então antes de fechar, você cola o fio aqui dentro, é isso? Isso, enfio com a pontinha da tesoura e vou rodar ele aqui apertadinho, ó. Tá. Foi isso que eu fiz. Depois que já tá cheinho com a monta acrílica. Depois que já tá com a monta acrílica. Colei aqui embaixo, grudei na tiarinha. Aqui, olha, eu cortei com esse cortador circular, ó. Uhum. E eu fiz que nem uma... Imitei umas florzinhas aqui. Com cola quente, eu pinguei aqui um pouquinho no meio, ó. Vou segurar ela aqui amassadinha mesmo, ó. Tá. E agora eu vou colar aqui na frente. Esse EVA de dois milímetros é bom porque ele é bem flexível, não precisa nem esquentar, né? Não, esse aqui, hoje a gente não vai usar nada quente aqui, só montar. Tá. Então aqui, ó, eu vou colando. Quer que eu vá segurando pra você? Pra cola segurar, né? Tem que dar uma... Seguradinha de paciência aqui. Daí que eu seguro. Ó, vai grudar o dedo. Não tem problema. Não tem problema de cola quente? Ah, isso não é quente. Não, essa aqui é instantânea. Ela é meio que uma super bonder. E aqui a gente vai fazer um calhanocinho aí, ó. Tá. Tá? Aí agora eu fiz a rosinha. A rosinha, gente, é esse modelinho aqui, ó. Tá? Como é que a gente chega nesse corte, Simone? Vai ter um risco lá pro pessoal poder fazer o download. Aí vai recortar no papel e passa o molde pro EVA. Daqui a gente vai sair com a rosa, ó. Então você vai recortar assim. Isso, desse jeitinho. Pra onde tá indo esses riscos, esses moldes, Stephanie? Me ajuda. Porque ontem eu fiquei procurando, hã? No site da Rede Vida. Ontem eu não achei, porque a turma tava me pedindo passo a passo da bolsa. Isso aqui é tudo molde hoje. Esse moldezinho aqui precisa, então, ir pro site hoje. Daqui a pouco, acabando o programa, eu vou lá verificar. Tô de olho. Você acha? Tem coisa atrasada lá, hein, gente? Vou puxando a orelha aqui. Então, aqui é tudo molde. Então, feito isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar ele aqui, ó. Vou enrolar até o final. Tá. A ponta redondinha, que é essa aqui dentro, a gente deixa pra fazer o acabamento. Tá. Daí, aproveitando, já que eu tô conversando aqui, e a gente é tudo de família, você que vai pôr o moldezinho no site da Rede Vida, já coloca o moldezinho também no nosso grupo de artesanato, tá bom? E aqui, eu vou passar cola nessa pontinha e vou tampar pra finalizar aí a rosinha, ó. Tá. E aí, você tampa com cola instantânea? Com cola instantânea. Eu já sou cola instantânea aqui. E a cola quente que a gente usa no miolinho. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Com as rosinhas montadas. Eu vou passar cola aqui do ladinho dessa aqui na branca. Gente, vou pedir uma coisa hoje. Esse passo a passo tá lindo e tá fácil. Se você fizer hoje, posta a foto da sua tiara de unicórnio, porque vai ter presente especial pra você. Tem que ser hoje, hein? É fácil mesmo. A tiara, gente, tá só encapada com fita de cetim, tá? Uma tiara comum. E aqui, ó, coloquei essas duas, vou usar minha orelhinha. Minha orelhinha também, ó. Olha, são dois moldes. Tá? Colei um em cima do outro, é de dois milímetros. Vou colar aqui por trás, ó. Na tiara. E aí, eu vou continuar colando as minhas rosinhas depois. Tá. Ó, lá no nosso site não vai ter o vídeo, mas vai ter o passo a passo e vai ter o molde direitinho. Preciso do molde também, do diagrama das peças que foram apresentadas, mesmo sem o vídeo, porque a turma tá cobrando. E a nossa telespectadora merece esse carinho, viu? Então, a gente vai colocar tudo bonitinho pra vocês lá no site da Rede Vida. E agora eu vou colar minhas florzinhas aqui, ó, já tô chegando no final. Tá. Isso aqui dá pra fazer de montão, que é bem facinho, ó. Gente, uma graça. Muito fofo. Eu tô olhando o pronto, eu tô procurando... Olhando esse que você tá fazendo, eu tô procurando o pronto, né? Cadê? Cadê o que tá pronto? Cadê? Cadê o que ela trouxe pronto? Onde é que tá, Carlinhos? Sumiu. Tá aqui! Tá na minha cabeça. Mas eu tava assim mesmo, igual a gente procurando o celular e o celular na mão. Já passou por isso? Já. E o óculos de sol também. Gente do céu! É a idade, né? Nem me fala. Nem me fala. Ai, é a pouca idade, né? É. É juventude, a gente fica voada. Vai ficar maduro. E aqui, olha, eu usei essas cores, mas aqui também combina um lilás, que no unicórnio carrega um lilás também, fica bem legal. Muito bonitinho. Gente, eu precisava fazer uma pesquisa sobre o unicórnio. De onde que surgiu essa moda, hein? Tá uma febre. Mas é o quê? De onde? É filme, desenho? É, eu acho que é desenho. É desenho? É, porque tem bolo, tem tudo. É, né? Olha lá, agora... Uma febre, unicórnio. Olha lá. Rapidinho. Ai, que fofura. Eu amei. E você em casa, curtiu também? Então, combinei com você que a gente vai colocar esse desenho pra você tirar o molde pra fazer essa florzinha, porque ela é o máximo. E aí você vai fazer. E quem fizer essa tiara hoje, posta a foto lá no grupo Artesanato. É o que fiz, que eu tô esperando, tá? Vou ficar de olho. Só pra lembrar aqui, como é que começa essa flor? A gente vai começar da parte de fora. Recortou da parte de fora? Isso. E pra enrolar também. Vai enrolar de fora. Passa cola no começo, não? Não. Só no finalzinho que vai passar aqui. Tá. Vou fazer de novo aqui. Só enrola de fora pra dentro. Só de fora pra dentro. Tá. Show. Perfeito. A Solange é demais, né? Deixa eu passar aqui os contatos. É só o Gobo, com dois Bs, 21 arroba de e-mail ponto com. Aí ela tem um monte de coisa legal pra você trabalhar também com o EVA. E aí você entra no site, que é o loja.solangegobo.com.br. E se quiser, você pode mandar um WhatsApp pra ela, que aí é a joia. Você também dá aulas, não é? Dô, dou curso. E fazer aula com ela é show, hein? Você vai aprender a fazer os bolos, os bonecos. Ela tem cada boneca linda, grande. Eu fico apaixonada pelas coisas que ela faz. É no 011 9 51 49 43 09. 011 9 51 49 43 09. Vai lá e aproveita. Isso aqui é uma graça. Faz que você vai vender que nem água. Obrigada, Sol. Obrigada a você. Tudo de bom, viu? Deixa eu abençoar. Amém. E nós também.